Cumpar coisas e pessoas pelo nosso insucesso. Ah, isso não deu certo porque fulano fez isso e isso e isso. Tudo que acontece na nossa vida, acontece a partir de nós. Se alguma coisa aconteceu na nossa vida, mais de uma vez, significa que nós permitimos que isso acontecesse. Não importa qual é a situação que está acontecendo na sua vida, mas o que eu posso falar para você é, por que você permitiu? Porque você ouviu e repetiu, você pensou e repetiu, você viu e repetiu e você continuou entrando em ação. Por exemplo, hoje eu não tomei café da manhã porque eu não tinha nada em casa para comer. Um exemplo, ah, hoje eu não vou jantar corretamente porque eu cheguei do trabalho e não tem nada em casa na geladeira. Então, a melhor maneira para você se programar para ter uma vida saudável e ativa é você fazer tudo antes. E se você não tem tempo para você mesma fazer, o ideal é que você contrate uma pessoa e essa pessoa prepare toda a alimentação da semana e congele para você. Você pode perceber, o nosso tempo vale muito, pouco não, nosso tempo vale muito dinheiro. E às vezes, como é que eu sei que o meu tempo vale muito dinheiro? Você pega o que você ganha e divide pela quantidade de horas que você trabalha para ganhar esse dinheiro. E aí você encontra exatamente quanto vale a sua hora. Não fique assustada, pode valer muito pouco, como pode valer muito. Por exemplo, um estagiário, estagiária de professor de academia, ganha R$14,00 por hora. Já tem algumas pessoas da minha equipe que ganham R$100,00 por hora, R$25,00 por hora, R$12,00 por hora, R$20,00 por hora. Depende do nível que ela está e como ela aceitou essa contratação. Então, deixar para depois é um pensamento de auto-sabotagem. E quanto mais você deixa para depois, mais cansada você vai ficando e mais com a sensação de frustração vai aumentando. E se você está gostando, você dá o seu joinha. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, 70% das pessoas que assistem os meus vídeos, elas não estão inscritas no meu canal. Então, meninas, vamos praticar a gratidão. Vamos ser gratas por uma pessoa que está trazendo um conteúdo simples e sensacional para você. Tchau, tchau.